Você é um bom mordomo? Eu sou o pastor Mauro Jorge e quero ajudá-lo na fé. Com certeza a figura do mordomo é uma das mais emblemáticas da história. Desde a intimidade, os mordomos foram responsáveis por cuidar das casas e dos bens dos seus senhores, além de gerenciar as finanças e administrar as propriedades. Na Bíblia, a figura do mordomo é frequentemente mencionada como um exemplo de fidelidade e responsabilidade. No primeiro livro das Crônicas 29,14, por exemplo, o rei Davi louva a Deus por ter dado aos homens a capacidade de serem bons mordomos dos bens que lhes foram confiados. Já em tempos mais recentes, a profissão de mordomo se tornou sinônimo de elegância e sofisticação. Na Inglaterra, por exemplo, existem escolas tradicionais que ensinam as habilidades necessárias para se tornar um bom mordomo. independentemente do contexto histórico ou cultural, a figura do mordomo sempre foi associada à ideia de responsabilidade e confiança. Ser um bom mordomo significa ser capaz de gerenciar os bens que lhes foram confiados com sabedoria e integridade. Meus amigos e meus irmãos, obrigadíssimo por curtir e seguir. Abraços a todos vocês! Abraços a todos vocês!